A família de Oswald foi de renomados artistas. Neto do músico Henrique Oswald e filho do pai da gravura brasileira, o pintor Carlos Oswald. Aqui, três interpretações sobre Oswald e sua obra, Início, Meio e Fim. Por Emmanuel Araújo, Mário Schember e Fernando Pérez, que se complementam e constroem ponte entre nós e seu mundo interior. Henrique Oswald veio lecionar na Universidade Federal da Bahia, na Escola de Belas Artes. E assim viu e registrou Salvador, suas características, tipos, ladeiras e casario. Naquele tempo, a escola estava situada no Centro Histórico da cidade, na antiga Rua 28 de Setembro, que descia para a Baixa dos Sapateiros. Diz, com sabedoria e saudade, seu aluno, o hoje reconhecido artista Emmanuel Araújo. Relembrar sua personalidade, seus anos de mestria no ateliê de gravura, fez-me voltar aos anos 60, quando o conheci e tornei-me seu aluno. Lilico, para os íntimos, era um homem bonito, calmo e quase sereno. Tinha um humor sutil quando comentava coisas do cotidiano. Era sólido e sensível. Sua acuidade misturava uma lucidez cortante e uma abstração dos sentidos, o que o fazia um ser especial em nosso meio. Possuía uma extrema paciência quando transmitia os meandros da gravura. Sua produção de gravura, relativamente pequena, mas notável, como foi prematura sua morte em 1965. Suas gravuras sempre foram marcadas por uma densidade de claros e escuros misteriosos, com leves e sutis passagens de cinzas, transparências. Se a fase inicial foi voltada para uma realidade social, abusiva e intolerável, também soube ir ao encontro da luz com o lirismo. A obra final, vivida na Bahia, estava impregnada de uma rara emoção da cor. Preconizava a invasão da raça amarela e escrevia sempre sobre arte e filosofia e o fazia com poesia. Quem gosta da madrugada, do frio e do silêncio, quem gosta um pouco da solidão e do mistério, E, principalmente, quem tem saudades, deve gostar dos meus quadros. E conclui Manuel Araújo. Diferentes são esses belos e gigantes desenhos, inéditos, feitos nos momentos de solidão que tanto prezava. Expõe um sarcasmo que ele via do lado de fora, preconizando um homem absurdo, símbolo de um tempo absurdo, que escraviza o ideal e o transforma em monstros de olhos perplexos. Para onde vai o mundo? Ele foi um artista que expressou paixões, na mais profunda solidão da vida. Mistérios e segredos da criação. Análise sensível de artista que amava a arte, Mário Schember, físico político e crítico de arte brasileira. Conheci Henrique Oswald num seminário de música da Universidade Federal da Bahia, em 1962, antes de ter contato com a sua obra. Oswald chegou a conclusões muito pessoais, que mais tarde transcreveu em um quadro como um grande grafite atual. Um movimento sem princípio seria aquele cujo princípio estivesse sempre no passado. Como todo passado já foi presente, não há movimento sem princípio. Fiquei impressionado pela sua personalidade tão fascinante, apesar das diferenças profundas de nossas opiniões sobre arte. Oswald estava empolgado pela tradição da pintura europeia, que foi desde Veneza até o Expressionismo. A grande pintura a óleo do humanismo aristocrático e burguês, com sua temporalidade e espacialidade nostálgicas tão características. Oswald estava empolgado pela tradição da pintura europeia, Desde o nosso encontro, passei a acompanhar com interesse especial a obra de Henrique Oswald. Grande foi minha alegria ao ver que Oswald, apesar da sua morte tão prematura, ainda pôde legar à cultura brasileira uma das obras mais significativas nas artes visuais. Sua pintura dos últimos anos criou imagens inesquecíveis de um mundo agonizante. Sobre aproveitar, com rara felicidade, as impressões do barroco baiano para construir uma arquitetura fantástica e musical, num espaço de dimensionalidade indefinida, impregnado de uma temporalidade de coisas em dissolução. Um tempo que é e não é mais. Um espaço que tem uma dimensionalidade indefinida, num presente que é, sobretudo, um passado. Oswald conseguiu realizar autenticamente na sua pintura, um tempo que vai morrendo. Um passado sem futuro, num presente sem pungência do aqui, agora. As vastas arquiteturas desertas de Oswald, no seu quase monocromatismo, criam a atmosfera de um ambiente material já desprovido da verdadeira presença humana, símbolo poderoso do velho mundo que deixou de viver, continuando a existir de modo fantasmal. A visão de Oswald tem uma validade mundial, descrevendo o fim do humanismo burguês ocidental. Na fase final de sua pintura, introduziu colagens de figuras humanas, cujo sentido escapou a muitos. Pareceu um contrassenso colar essas figuras nas suas arquiteturas interiores. Creio, porém, que, com isso, teve mais uma intuição profundamente certa. A linguagem contemporânea da colagem representa a humanidade que continua, apesar da morte do velho mundo pintado. Os últimos desenhos de Henrique Oswald representam o ponto mais alto de sua evolução artística. Neles, o tema é a decrepitude e a podridão moral do burguês. O moralismo de Oswald se filia à tradição expressionista, pelo seu simbolismo zoológico, pelo seu grafismo, assim como pela própria atitude. Contudo, os desenhos são atuais na sua espacialidade e na maneira extraordinariamente eficaz com que são utilizados os grandes espaços brancos, articulados com as áreas tintadas e o grafismo. A obra gráfica dos últimos anos de Oswald completa de modo muito feliz a sua obra pintada. A imagem da decadência moral do homem burguês nos desenhos e gravuras completa a imagem da morte do seu mundo na pintura. E assim viu e sentiu o poeta Fernando da Rocha Pérez em 1965. A cidade vermelha, quase incendiária, define o pintor, seu ofício, o grito. A cidade colonial, quase rediviva, envolve o habitante, sua lição, o tempo. A cidade branca, quase ensolarada, insinua o irmão, seu aceno, a vida. A cidade inabitada, quase fantasmagórica, explica o visionário, sua solidão, o labirinto. A cidade ocre, quase monástica, revela o homem, seu espaço, o salto. E no fim, Oswald confessa as suas mais íntimas razões. Mas há uma coisa de que gosto e que o mundo não tem, nem os homens. É a transparência. Sem esquecer o mistério que o mundo vai perdendo. Meus velhos segredos, minha velha religião. Conheci Henrique em 1951. Fomos parceiros durante 13 anos, até sua morte prematura em 1965. Agradeço a todos que tornaram possível a realização deste vídeo. Jacira Oswald, Salvador, Bahia, em 2007. E aí E aí E aí E aí